E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Então pessoal, eu gravei toda a viagem que eu fiz até a praia de Ipanema nesse final de ano, entendeu? Gravei desde quando eu saí daqui de Apucarana, do Paraná, até o litoral paranaense. Então pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, deixem o joinha. Se você puder seguir, segue a página, segue o canal, apesar que não é um canal ainda, mas espero que você que tá assistindo o vídeo, goste do vídeo, você me siga porque vou postar mais vídeos de lugares, cidades, entendeu? E é um começo galera, beleza? Espero que você goste do vídeo, tá bem bacana. Me desculpem pelas edições, que eu não sou um cara bom na edição, mas eu tentei me esforçar, eu me esforcei ao máximo ali pra deixar um conteúdo bacana pra vocês, entendeu? Então é isso pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, senta aí, deixa o dedão no like, mete o dedão no like. E é isso aí pessoal, então beleza? Fique com Deus e bom vídeo pra vocês aí, beleza? E aí beleza? Agora a gente vai fazer a primeira parada aqui em Apucarana mesmo. E a gente vai comprar um energético, porque a viagem é longa, né amor? Bom, acabei de comprar os energéticos pra gente seguir viagem. E é isso aí, que Deus abençoe a gente. E é um pedágio na faixa, de grátis. Ah, garoto, aí sim, hein? É tudo nosso, nada deles. Coisa rara de se ver, hein? Onde nós chegamos? Hello? Acorda, acorda, acorda. Acabamos de chegar, hein? Soledade, gente, olha isso. Oh, delícia. Chegar em soledade e não parar aqui é pra falar, é pra falar. Não, 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 não. É, a gente acabou de chegar aqui em soledade, né? Estamos aqui... A gente acabou de chegar aqui em soledade e a gente tá comendo uma torta, né amor? São a primeira etapa da viagem que a gente tá fazendo e ainda tem muita viagem pela frente. Alô? Sim? Não. Tô descendo, tô descendo pro litoral. Isso. Só me ligue daqui uns 5 dias que eu vou estar no litoral. Tá, rapaz. Vai, né? Eu vou estar no litoral. Atenção, seguindo os processos da empresa da educatura, procedendo de preso tempo por tempo, a Florianópolis. Corante 20 horas. Carro Rki 6, 411, favor concorrecer por imagem imediato do ônibus em estado abertida. A lança mané de soledade agradece a todos os presentes. Vamos salver, amor. A gente acabou, a gente vai sair de soledade agora, a gente... Vergonha de gravar, porque tá cheio de gente, viu? Então, é isso aí, mais uma parte da viagem, né? E se Deus quiser vai estar tudo certo, daqui a pouco a gente está na praia de Ipanema, no litoral do Paraná. E daqui a pouco, mais tardar, vamos descer para Balneário Camboriú, finalizar lá e tudo mais. Mais uma parada nas paradas, deixa eu ver aqui, eu vou filmar aqui dentro, deixa eu ver como que é aqui dentro, que legal. Próximo, tá gostoso aí, mano? Uhum. Delícia, né? Muito bom. Muito bom. Ótimo. Beautiful, beautiful. Tá filmando. Bora, seguir viagem então? Agora, 80 quilômetros para chegar na praia. Ipanema, Paraná. E Torei. Bora. Amor, dá um salve aí. Ótimo. E aí galera, a gente acabou de chegar aqui no camping, onde a gente está hospedado, onde a gente montou nossa barraca, né? E a gente foi fazer umas compras. Acabamos de chegar aqui e vamos ficar em nossos aposentos, né? Aqui é um lugar bem gostoso. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou nossa barraca, nosso campo, né? Aqui, ó. Só na gelo. Acabamos de chegar aqui na praia de Ipanema. Hoje o tempo está um pouco chuvoso, né? Mas, de qualquer forma, dá para brincar. Comigo não tem... Não tem tempo ruim, não. E aí, ó. O prefeito fez um novo... Sei lá o nome desse negócio aqui, de madeira. Tablado, tapume. Isso aqui lá. E ficou top, hein? Hehehe. Aí o Marzão aí, ó. Marzão. Aí, Ipanema. Ali vai ter uns shows. A gente está aqui em 2000. Entrando em 2022. Com tudo. Marzão. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. 2021. Está top demais aqui. Vou falar a verdade. Aqui está top demais, cara. Olha, pessoal. Jogam vôlei. Na verdade, o pessoal faz o que quiser, né? Aqui que vai começar o shows business. O shows Guinness. O que é o Hezboek. Então é isso, galera. O que é o Hezboek. O Hezboek. O que é isso? 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 Já era. Então, galerinha, eu também visitei a cidade de Morretes, mas essa história vai ficar para o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus!